Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem, hoje eu estou de volta para poder trazer para vocês a melodia do Salmo 23 para o dia 18 de dezembro. Na semana passada eu não fiz o Salmo de ontem, do dia 11, porque já existia essa melodia e só mudava o refrão. Então eu postei lá no Facebook isso, falando que era perfeitamente adaptável ao refrão. O próximo Salmo acontece a mesma coisa, as estrofes vão soar bem familiares para vocês, porque eu já postei em novembro a melodia desse Salmo. Mas para não ficar sem vídeos, eu trouxe também porque o refrão é um pouco mais longo, é diferente. E eu espero que vocês gostem e que vocês possam realmente utilizar essa melodia no próximo domingo, dia 18. Já quero também avisar que eu vou postar a melodia do dia 24, da Missa da Noite, e do dia 25, que é um domingo, bem como do dia 31. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, cliquem em gostei e se inscrevam aqui no canal. Vamos lá? O rei da glória é o Senhor, onipotente, O rei da glória é o Senhor, onipotente, E abri as portas para que Ele possa entrar. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povo voam Porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas A montanha inagulável O Rei da glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que Ele possa entrar Que subirá até o monte do Senhor Que ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras e imocente coração Quem não dirige sua mente para o crime O Rei da glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que Ele possa entrar Sobre este, desse a bênção do Senhor É assim a geração dos que o procuram E do Deus de Israel Buscam a face O Rei da glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que Ele possa entrar O Rei da glória é o Senhor O Rei da glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que Ele possa entrar O Rei da glória é o Senhor